Fala galera do canal, aos poucos, o presidente de Pedrinho coloca a casa em ordem no Vasco. Desde a saída das 777 partners do controle da SAF por meio da justiça, o Cartola vai tomando decisões para fazer o Cruz Maltino protagonista em 2024. No Brasileirão Série A, o resultado tem sido nítido. Após o início de competição ruim que culminou com a saída do português Álvaro Pacheco, aquisição ainda das 777. Pedrinho apostou no trabalho de Rafael Paiva à beira do banco. A recuperação no campo está acontecendo. No âmbito das contratações, o presidente foi o principal responsável pela volta de Felipe Coutinho por empréstimo junto ao Aston Villa. Junto com o camisa 11, retornaram o volante Souza e o atacante Alex Teixeira. Quer mais? Nesta terça-feira 23, mais uma contratação foi feita pela diretoria. Novo diretor comercial do CRVG. O gigante da colina acertou a contratação de Renato Elcobi para o cargo de diretor comercial. Depois de oito meses, o Vasco terá novamente um funcionário para a pasta, anteriormente ele estava no Cruzeiro. COBI é formado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPMSP, e tem MBA em Estratégia de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. O último no cargo havia sido Caetano Marcelino, demitido em novembro do ano passado. No Cruzeiro, Renato foi o responsável pelo setor comercial e de marketing, se encarregando pela captação de patrocínios e contratos de publicidade. Além disso, o dirigente tinha a missão de alavancar o programa de sócios torcedores e cuidava de projetos digitais. O novo diretor comercial do Vasco já iniciou os trabalhos em São Januário nesta terça. O objetivo é que o clube consiga atrair ainda mais seus torcedores em ações de publicidade e marketing. Contratado em outubro de 2023, o dirigente permaneceu em Minas Gerais até julho de 2024, durando dez meses no cargo. Na Raposa, Renato trabalhou com futebol pela primeira vez na carreira.